Entrevista de Rogério Senni após a derrota do Bahia para o Fluminense por 1 a 0. Olha o que Rogério Senni falou. Nós tínhamos a marcação na bola com quatro jogadores para dois na bola. E aí o problema é quando você deixa sair o cruzamento é que vive o problema. Então entra aqui, vive o problema. Então, na verdade, se eu não me engano, a bola entra, o Jean vai na primeira disputa com o Arias, não consegue cortar, segue a jogada, o Caio Alexandre vem para fazer a cobertura. E aí, ao passe profundidade, essa bola para trás e a gente não faz o fechamento. O jogador vem de trás, gira por trás e cabeceia sozinho. Então tem que tentar na origem, depois que cruza, e o perigo ele já não tem mais o domínio naquele momento. Nós estamos em vantagem no setor onde saiu o cruzamento e não conseguimos cortar. E depois nós ficamos com o homem a menos em desvantagem no setor onde houve a finalização. Nós temos que melhorar sobre isso e encurtar melhor a marcação na saída da bola. Rogério, boa noite. Em uma das coletivas ao longo do ano, você chegou a falar sobre esse meio de campo do Bahia ser a alma dessa equipe. Hoje a gente chegou ao 14º jogo sofrendo gol dos últimos 16. Achei o Fluminense com muita liberdade ali dentro da área e na intermediária também. Sei também que hoje você não tinha nem o Resende nem o Acevedo, ambos machucados. Mas você não acha que ter um volante mais marcador ajudaria a estancar essa sangria desse time do Bahia dos últimos jogos? Não sei, mas normalmente um volante mais marcador ele te entrega um pouco mais de... Muda um pouco a característica do time. Nós seríamos hoje o Depena que fez a função para tentar... O Caio cansou, na minha opinião. Na verdade, estava o Caio e o Everton cansados, mas como teve a alteração do Gilberto pela lesão no começo do jogo, no primeiro tempo, nós tínhamos que escolher entre o Biel estava cansado, o Caio estava cansado, o Everton estava cansado. Nós tínhamos o Iago e o Depena, que são jogadores mais de construção. Então, dentro do que a gente tinha no banco, acho que nós tínhamos que tentar jogar. Nós não tínhamos essa opção. Mas é um time que constrói bem. Quando ganha os jogos, é legal você ter esse primeiro volante que joga. Eu acho que não é só um primeiro volante, eu acho que é o todo. Eu acho que o todo tem que marcar melhor. O todo tem que voltar a jogar mais. Eu acho que, como conjunto, a gente caiu. E também, individualmente, a gente está produzindo um pouco abaixo do que a gente vinha produzindo antes. Eu acho que o sistema defensivo, se for atrás, nós passamos jogos com esse mesmo meio campo, sem sofrer gols. Lembra? Nós ficamos em uma sequência boa sem sofrer gols. E, assim, nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos, nós acabamos tendo esse gol sofrido. Praticamente todo jogo um gol sofrido. E não estamos conseguindo marcar mais gols que o adversário. Mas eu acho que não é necessário a presença de um volante, de uma cabeça de área, de um cara. Mas, logicamente, ele vai te entregar uma melhor marcação. Mas, se não houver o conjunto, todos em função, eu acho que isso é mais grave do que entre você ter um volante marcador ou não. Boa noite, Rogério. Lucas Molda, Litoral News. Queria te perguntar por que o Everton, depois que acaba a partir da entrevista, está falando que o time tem que passar um pouco por uma releitura do que vem acontecendo nos últimos jogos. Fazer uma reavaliação por dentro e tal. E que os próximos dois jogos são muito complicados. São dois jogos extremamente decisivos. Eu queria que você completasse falando sobre isso. Ainda mais esse momento que o Bahia vem de seis jogos sem vencer. E esses dois próximos jogos são extremamente fundamentais na temporada. Eu acho que é um pouco isso que eu acabei de responder. A gente tem que estar próximo da marcação, na construção de jogo. Hoje, nós optamos por jogar com dois praticamente atacantes. Com o Biel bem aberto e com o Everaldo e o mais por dentro. Onde perdeu um pouco essa armação com o Kauli. E a gente mudou, tentou ser mais ofensivo, pesar um pouco mais a área com esse jogador. E construir com os três, com o Jean, com o Caio e com o Everton. E eu acho que passa muito. Eu já falei para eles sobre cada um fazer uma análise também. Muitos erros técnicos no jogo. Às vezes, passos simples que a gente acaba errando e ficando indeciso quem vai na bola. Mas é um momento para se ter calma também. Eu acho que não adianta você entrar em desespero. É o momento mais difícil nosso na temporada. Com certeza, pelos resultados. E exceto por esse último jogo, que nós fizemos um bom jogo contra o Botafogo. Mas a gente tem que ter uma autocrítica, uma autoanálise, que o time não tem produzido tão bem nos últimos jogos. Agora, tem um jogo de Copa do Brasil, um jogo eliminatório. Um jogo onde só uma equipe segue à frente. Contra a equipe que é líder do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que tem muita força física. Nós temos que tentar recuperar e ser inteligentes nesse jogo. Não adianta a gente querer fazer as nocontras. A gente viu. É um time que salta muito em cima do Botafogo. Se não for organizado, sofre muito pela força, pela velocidade que o Botafogo tem. E no final de semana tem o clássico. Mas o momento é de voltar, de tentar, talvez, olhar cada um de nós. Eu, os atletas, todos olharem para dentro de nós e ver que nós já produzimos muito durante esse ano. Em boa parte do ano, nós produzimos bastante. E que, nesse momento, a gente não tem conseguido jogar. Eu acho que falta um pouco de, pelos resultados até, um pouco de confiança. Você vai sempre um pouco mais. E nós temos que reverter isso através da nossa atitude antes de entrar no jogo. O Rogério aqui, David Sharpe, do Antenados da Jogada. Você falou, depois do último jogo, na coletiva, sobre o gramado do Newton Santos, se é sintético, que até prefere em relação ao estado que está o gramado lá da Fonte Nova. Eu queria te perguntar do gramado aqui do Maracanã, qual foi a sua percepção. E, claro que também a má fase não é só em relação ao gramado da Fonte Nova. Tem mais coisas. O Botafogo que, na verdade, ganhou ontem, ganhou confiança. E é um time muito reativo, um time de muita transição, com muita força física. Você espera mudar, pretende mudar alguma coisa no jeito do Bahia de jogar? Nós vamos nos ajustar de acordo com o que a gente vê do jogo. Não é pelo gramado em si, mas pelo que a gente enxerga do Botafogo como equipe. E eu também não vou ficar analisando todo o gramado de todo o Brasil que a gente vem. Posso dizer que o gramado estava em condições de jogar hoje. Hoje não foi o gramado que fez a gente perder hoje, não. Nós perdemos por responsabilidade nossa. Não foi pelo gramado do Maracanã que nós perdemos o jogo hoje, não. Rogério, o Bahia estava com mais de 30 pontos ali, com 30 pontos, faltando 3 jogos para acabar o turno. E poderia passar a margem de 31 pontos que foi conquistada. Porém, nos últimos 5 jogos foram apenas 2 pontos conquistados. E aí você tem, como a gente falou, da Copa do Brasil e tem um clássico pela frente. Como é que vai ser essa semana de trabalho? Como é que está o Rogério Senni também, a princípio, sobre essa sequência ruim? Porque a gente conhece o futebol brasileiro. Lógico que tem um grupo por trás diferente trabalhando, mas a gente conhece o futebol brasileiro. E sabe que essa sequência, em muitos momentos, acaba que não segura muita gente no futebol, né? Sequências ruins. É verdade. Cada um tem que sempre fazer o seu melhor para poder estar trabalhando sempre. É o que a gente espera. Continuar firme, trabalhando e ter resultados melhores. Senni, o Bahia vai chegar no Bavi, no Clássico, com um mês sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Isso gera pressão de alguma forma? Você acha que o Bahia hoje se tornou uma equipe previsível na sua forma de jogar? Não, acho que nós temos que melhorar individualmente e como coletivo. Nós temos que resgatar coisas boas que nós já demonstramos nesse ano. E, logicamente, nós temos que voltar a vencer. Nós temos que tentar a classificação na quarta-feira e voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Porque nós fizemos os 31 pontos no primeiro turno, mas já se vão dois jogos do segundo turno. E a gente só somou um ponto, né? É pouco. Nós temos que somar mais pontos para tentar alcançar o objetivo que foi traçado. Primeiro pelo clube e depois pela gente, o objetivo que nós temos aqui de fazer o Bahia chegar ao final do campeonato. Na posição que seja justa com o que a gente imaginou para o time. Tem entrevista de Rogério Ceni após a derrota do Bahia para o Fluminense por 1 a 0.